Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Muito obrigado, colegas, por confiar em mim. Esse compromisso de conduzir essa casa no ano que vem. Parabéns à vereadora Cátia, pelos dois anos. Não é fácil, a gente escuta muita coisa. A gente acha que é simples, mas a gente só vai realmente saber quando a gente passar do lado de cá, né, vereadora? Então, parabéns pela condução dos trabalhos que a Possa Excelência fez durante esses dois anos. Tenho certeza que fez o seu melhor, que conduziu da melhor maneira que achava que fosse para todos. Nunca pensando em si, em si, em todos nós, em toda a comunidade da PESA. Vereador Fabiano Dumer assumindo a partir de 2019, então, a presidência da Câmara de Vereadores. Vereador, responsabilidade dobra a partir de agora? Não, continuar trabalhando, continuar ajudando o município, continuar ajudando os munícipes, buscando recursos, buscando emenda, fiscalizando, buscando projetos. Nós já estamos trabalhando já para 2020, nós já estamos num grupo reunido trabalhando para nós, para crescer no município de Itapes, para todo mundo sair ganhando. Aumenta muito a responsabilidade, mas já temos alguns dias de Câmara aqui, então, acho que a gente não vai se assustar tanto com esse compromisso. O vereador Fabiano Dumer vai para o 11º ano já, como vereador, e é uma novidade, primeira vez como presidente dessa casa. Por incrível que pareça, eu já concorri a presidente três vezes e nunca me elegi. Tínhamos um acordo também, onde não foi cumprido, com a minha pessoa, mas o que passou, passou, vamos pensar em 2019, e eu vou cumprir o que eu prometi, o que eu falei para o Léo. Está gravado aqui, em 2020, eu renuncio, em 2019, para ele assumir a presidência dessa casa em 2020. Fabiano, se falou ali, a tua colega vereadora Verônica, que deve imperar o corte de gastos da casa. É assim que tu vai trabalhar, ou com a corda meio apertada? Com certeza, eu não posso falar, não falo dos outros mandatos, o que passou, passou, eu não sou responsável pelos outros mandatos, eu sou responsável de 2019 para adiante. Eu tenho outra forma de pensar, vou ter outra forma de agir. Mais adiante eu posso adiantar algumas coisas para vocês. Dois cargos aqui já foram extintos, talvez mais um seja extinto ainda. E corda curta, realmente, corda curta. Vamos diminuir curso, diminuir diária, diminuir o que a gente puder. E para o município sair ganhando. Ok. Parabéns, sucesso por esse ano que vem pela frente. Obrigado, vou estar sempre à disposição da TV Lagoa, que vocês precisarem de opinião, de matéria, ou que a gente puder ajudar vocês, vou estar sempre, sempre à disposição. E feliz 2019, com muita saúde para todos vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.